É azul da tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta e querida da cor Morada predilética, pra calada lá vem, refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por Vermes imundonas e o espinho da flor Tu é o que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer Cê me pergunta, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti Sereio fraco como outras delas vis, se o baradelo é o que o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento, que adianta você durar No coração ser vulnerável vento, ela é suave, mas é frio e é impacável É quente, o roleta triste do poeta, correu no rosto o pardo do profeta Grande sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é seu melhor pra eternidade Jesus chorou e deu a vida por nós E é assim que a gente vai celebrar hoje esse dia, com poesia, com essa poesia cantada, rimada Salve aos racionais MCs, salve a todos os réclings nacionais e internacionais também Por que não dizer, salve ao reggae, salve ao samba, o funk, a raiz, a raiz negra Essa é a poesia que a gente quer sempre libertar dos nossos corações Não deixa aprisionada Quem tiver aí, ó, interesse em fazer alguma poesia, fazer alguma intervenção aí, artística É pra chegar, mano Vocês estão aí convidados pra chegar aqui no telefone de vocês Parabéns pra vocês, parabéns pra Nogueira Meu Arthur Nogueira Vão gastar a gente pra aí Fé em Deus que ele é justo, irmão Opa! Vamos de novo, de novo, agora sim Fé em Deus que ele é justo, irmão Nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta, onde tiver, seja lá Pouco, ou tenha pé Porque até no lixão nasce cor Olhe por nós, pastor Lembra da gente No fruto dessa noite Firmão, segue em frente Admiram os crentes Dá licença aqui, ó, função Bota a vela, ó Desculpa aí, eu vi Se tu, às vezes, tem um parra inseguro Se tem um vialar, tá sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu povo? Tá no brinquedo, eu te furar moletom Porque os brinco que me vê Construa a balada, tenta ver Quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te fez, te tira a praça Te roda e te mata Me acreditar, vem pensar Olha a cara, se uma moça me arrasar Me catar, pisou nela O brinquedo é uma dela E que bandidão foi? Casa na missão Me trobar na coab De camisa larga, vai saber Deus que sabe qual é A maldade comigo Inimigo não me quer Tocou a campainha, prim Pra tramar meu fim Eu maluca, maducinho Luiz queiro, estopim Tudo pra chamar a minha preta Pra falar que eu comi A mina dele, raça Ela tava lá Fatia, mentirosa, nunca vi Me deu mal praia Espírito do caldão Tipo, cê que saia Galera Sabe que eu nunca fui É o seguinte Eu dou certo pelo certo Como 10 em 10 é 20 Já pensou ou doido E se eu tô Com meu filho no sofá De vacilo, desarmado Era aquilo Sem culpa, sem chance Dei pra abrir a cor E é nessa só saber Porque a vida é louca E a vida é louca mesmo Caralho, vida é louca Quem pensava que o moleque É...